O mais feio do mundo E o mais feio do mundo Você recolheu isso aí? Aham Eu mudei Como é que eu mostro? Eu não sei o que eu mostro Eu não sei o que eu mostro Se eu mostro Eu não sei nada Eu não sei nada Não sei nada Meu Deus Você também está voltando Isso ta nada se deu Meu é triângulo Meu é triângulo Pera 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 Meu é triângulo Tremendo, tremendo. Tremendo, não é? Tremendo, não é? Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Final round. Nossa, vai fazer isso. Tremendo, tremendo. Tremendo. Tremendo! Vamos lá! Vamos lá!